A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Que figura curiosa! Curiosa pelo seu comportamento, curiosa pela sua curiosidade. O Evangelho em outra parte, fala de alguns estrangeiros que queriam ver Jesus. Aqui também nós ouvimos que alguém queria ver Jesus. Sabemos que quando o Senhor foi preso, diante de Herodes, Jesus não abriu a boca, porque não havia retidão de intenção. Não havia o coração aberto, ao contrário, era um homem que já tinha mandado degolar João Batista, tentando calar a verdade, e a verdade não se cala, ela continua a ser proclamada. Diante de Jesus, não sejamos apenas curiosos. Não o consideremos como se fosse um personagem da história, ou quem sabe alguém, um sábio, na história do mundo. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é o verdadeiro Deus que se fez homem e veio partilhar a nossa vida. É palavra de vida eterna. Não, ele é o verdadeiro Deus que se fez homem e veio partilhar a nossa vida.